O jardim da minha vida Eu vivia com a rosa Tão feliz no meu jardim Era muito carinhosa Fazia tudo pra mim Com amor igual o nosso Nunca podia ter fim Ai, ai, ai Nunca podia ter fim Meu jardim entristeceu Tudo começou a murchar Por inveja da Sucena A rosa teve que mudar Travou espinho em meu peito Fez cravo roxo chorar Ai, ai, ai Fez cravo roxo chorar Rosa deixou meu jardim E foi embora pra cidade Partiu meu coração Partiu meu coração Levou a felicidade Deixando como lembrança Triste galho de saudade Ai, ai, ai Triste galho de saudade Eu, eu, eu filma de saudade Eu, 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 eu e... Eu, eu, eu...